Fala galera, estamos aqui hoje no trilhão do capa 10, queria começar agradecendo ao frangão pela moral Hoje é dia de acelerar, é dia de terreno top, é dia de morrão e a gente tá voltando desse canal pra ficar agora Então acompanha a gente aí, cresce online, curta o vídeo desse trilhão até o final que vai ser top Capa 10, 2, 24, semana 2 O que é isso? Tiago 21 é o merda aí no YouTube. Cadê, cadê, cadê? Ô Zé, tá fazendo feio meu filho. Olha a coisa, filme meio gordinho aqui, roiado ali ó. Meu Deus. Tá fazendo feio. Você tá doido? Esse é trilhão do capa 10, 2024. Tá fazendo as bravas. Olha, aquilo ali é um puxador, né não, né? Vamos lá. Vou tirar a camota aqui. Tô topa aqui a mapinha lá, hein? Tá vendo o pedal ali, hein? Aí virou, aí virou. Opa! Puxador tá meio atrasado ali, galera. Puxador tá meio atrasado ali. Puxador tá meio atrasado ali. Puxador tá meio atrasado ali. Vamos lá. Só deu um sinal e não... Olha lá ela lá no meio ali. Olha o Juninho pra traca. Não é possível. Não é possível, Gabriel. De KTM. Vamos lá. Bora pra traca. Olha lá. Olha lá. Pra quem não sabe, aquele ali é o Juninho Pastraga da R. Agora é o Juninho Pastraga da KTM, mano. Tá doido. O homem já comprou ficha, hein? Olha lá. Olha lá. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vamos andar aqui pra frente, aí vem bala. Come on, come on! 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 Boa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu um pulão sem saber. Juninho tá pra frente eu acho. Tá. Vamos lá. 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 Vamos lá.